Música É mais feliz hoje comigo Não é mais como antes Sinto você distante Seus olhos não me negam que você quer me falar Que não tem mais amor Não tem mais amor E bem bem tudo acabou Ficou pra trás Foi bom o tempo que durou Não volta mais E bem bem tudo acabou Você não sente mais amor Não é mais como antes Sinto você distante Seus olhos não me negam que você quer me falar Que não tem mais amor Não tem mais amor E bem bem tudo acabou Ficou pra trás Foi bom o tempo que durou Não volta mais Não vou me machucar Assim eu acho que é melhor Você não pode mais se amar Você não pode mais se amar Chora 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 Minha guitarra Sucesso Nossa, eu mais chora Meu amor O que esse dia já passou Já não me ama mais Não me ama mais O que esse dia acabou Já ficou pra trás Já ficou pra trás O que esse dia acabou Já não me ama mais Não me ama mais Não me ama mais Amor Vai Agora vai Sinto que não dá mais Você não é mais feliz hoje Simbora Simbora o troficamento E bem bem tudo Lá Ficou pra trás Foi bom o tempo que durou Foi bom o tempo que durou Não volta mais Não vou me machucar Assim eu acho que é melhor Assim eu acho que é melhor Você não pode mais se amar Você não pode mais se amar Então me deixe em amor 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 Fica feliz Não gritou aí